Viva, sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias de Trazer por Casa e a mais uma reflexão sobre a ética do minimalismo. O tema de hoje são as respostas que encontrará dentro de si. E esta reflexão vem pela mão de Mark Chernoff, do site markanangel.com, deixo uma vez mais na descrição do vídeo. E vem também no seguimento destas últimas reflexões, não o de ontem, foi assim um extra, um parênteses, digamos, neste tema, porque se comemorou o Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante, mas os temas anteriores estavam a ser sobre aqueles momentos em que nem tudo está bem na vida ou o que fazemos com aqueles momentos em que nem tudo está bem na vida. E, de facto, como foi sendo partilhado nos comentários dos vídeos, quando nós estamos, num momento, a passar pela tormenta, dói mais, não é? Fica mais difícil de ter uma visão mais clara, de ver para além do momento, daquilo que sentimos como um problema e da dor que sentimos no momento. É só mais tarde conseguimos o distanciamento emocional necessário para perceber de que forma é que aquilo poderá ter trazido algo de positivo ou algo de benéfico à nossa vida ou de que forma ou o que de benéfico podemos tirar daquilo ou podemos retirar no momento. Então, aproveitando este seguimento, é importante aceitar que nem sempre tudo está bem, não é? E se naquele momento dói, aceitar essa dor, aceitar a raiva que possa vir, aceitar as emoções, a tristeza, a frustração, muitas vezes a frustração das nossas expectativas, porque muitas vezes tem a ver com isto também. Não só com aquilo que outros possam ter dito ou feito e que nos possa ter magoado, mas devido às nossas expectativas, nós esperávamos que as coisas fossem diferentes de como foram. Ou algo que aconteceu e que preferimos não tivesse acontecido, ou algo que gostaríamos que tivesse acontecido, mas que não aconteceu. Mas eram expectativas que nós tínhamos inconscientemente criados de alguma forma e que foram frustradas. É importante aceitar, então, antes de mais, aceitar que aconteceu, não é? Aceitar. E quanto ao passado, nada podemos fazer porque já foi. Então, naquele momento, ou neste momento, aquilo que será importante enquanto passamos pela tormenta é, em primeiro lugar, aceitar que aconteceu. E depois, talvez, procurar digerir isto, não é? Porque é preciso fazer uma certa digestão do que aconteceu para conseguir aceitar que tenha acontecido. E continuando essa digestão, procurando as respostas em nós. Porque muitas vezes acabamos por comparar ou por ouvir muito os outros, ou comparar com as histórias de vida dos outros. E todas as histórias, todas as vidas são diferentes, todos os outros são diferentes. Então, é importante nós conseguirmos encontrar e procurarmos, antes de mais, essas respostas em nós, não nos outros. Os conselhos dos outros podem ser muito úteis, mas muitas vezes, nestes momentos em que passamos pela tormenta, e vale lembrar isto quanto aos outros também, aquilo que nós precisamos é, em primeiro lugar, colocar cá para fora, não é? E de sentir este espaço, ter o ombro amigo e sentir o espaço para podermos colocar cá para fora. Para nos permitirmos sentir a raiva, a dor, o que for, a tristeza. Para nos permitirmos simplesmente despejar, não engolir, não é? Porque se nós calamos, ou se não temos esse espaço para colocar cá para fora, ou se sentimos que, de alguma forma, aquilo que podemos colocar para fora pode ser julgado pelo outro, e pode não ser adequado ao sentido dessa forma como o outro, aquilo vai continuar a fazer-nos mal lá dentro, não é? Então, é importante colocar cá para fora. E depois, diria que, procurar soluções, não é? No agora, não para mudar aquilo que foi, porque já foi, já foi, mas daqui em diante, o que podemos fazer quanto a isso? Como é que podemos melhorar? Que aprendizagem podemos retirar dali? Como é que podemos aproveitar da melhor forma o sucedido, não é? Disto, este é um exercício que nem sempre é fácil, especialmente se ainda não aceitamos. Depois de aceitar, fica mais fácil seguir em frente, seguir caminho. E aproveitando aqui, então, a reflexão proposta por Mark Chernoff, ainda no artigo que deixarei, deixarei o link na descrição, este ponto, esta regra daquele artigo, tem por título algo como, por tópico, algo como, olhe para dentro para encontrar as respostas que procura. E diz algo como, a procura constante na vida, pelas histórias pré-escritas da sociedade, de como as coisas devem ser, é uma forma falsa de viver. É algo do estilo, alugar a sua identidade, seja simplesmente quem é. Você é muito mais, tem muito mais nuances do que a narrativa de qualquer outro alguém, que possa tentar, onde possa tentar encaixar-se. E é muito mais complexo do que a história da sociedade, daquilo que deve acontecer, ou que devia acontecer. O problema é quando você pensa que tem de procurar pelas coisas na vida, como amor, como sentido, inspiração. Esta procura implica que essas coisas estão em algum lado lá fora, escondidas, atrás de algum arbusto, em algum lugar, apenas à espera de serem descobertas. Então você começa a perguntar-se a si mesmo questões que levam mais e mais fora, mais e mais longe de si mesmo. E não é onde as respostas estão, as respostas que procura. Na vida, precisa de criar o seu próprio amor, de definir o seu próprio sentido, significado, e de acolher a sua própria inspiração. Este processo começa no interior, não em algum outro lugar, em mais nenhum lugar. Muito disto pode ser alcançado simplesmente perguntando a si mesmo as perguntas certas. Comece com estas. Quem sou eu? Do que necessito? Como funciono melhor? O que preciso de dar? E qual o próximo passo que posso dar neste momento? Interessante, não é? Nós até sabemos tudo isto racionalmente, intelectualmente. Nós sentimos isto e pensamos sobre isto como uma verdade. Sabemos que é verdade. O problema é que emocionalmente a nossa verdade acaba muitas vezes por ser diferente. Porque aquilo que fazemos é diferente. Aquilo em que investimos na nossa mente, não só naqueles momentos em que estamos a pensar sobre, racionalizando tudo, ok, muito bem, compreendemos aquilo que ouvimos, mas naqueles outros momentos em que tipo de pensamentos, em que tipo de emoções acabamos por investir, em que tipo de soluções, de comportamentos, respostas, acabamos por investir. Porque nos pode levar neste sentido ou não. E muitas vezes leva-nos a reforçar simplesmente aquilo que já lá está, porque este investimento não é feito de uma forma consciente, não é uma escolha que façamos conscientemente. Então acabamos por operar no automático, não é? Por reforçar aquilo que já fazemos por hábito, porque nos habituamos a pensar sobre a vida, a pensar sobre nós, a pensar sobre aquelas coisas que queremos na vida de uma forma automática. É importante irmos reavaliando de tempos a tempos se isto nos faz sentido e colocarmos estas questões que são tão importantes a nós mesmos sobre quem nós somos, não quem os outros acham que nós somos ou quem os outros acham que nós devemos ser ou como devemos ser. Mas quem é que nós somos? Do que é que precisamos? Quais são as necessidades que nós sentimos? As nossas necessidades reais? E ouvindo a nós, não aos outros. Quais são aquelas coisas que nós precisamos de fazer? Quais são aqueles passos? Qual é o primeiro passo que nós podemos dar neste sentido que nos faz, todo o sentido, no sentido daquilo que é tão importante para nós? E mantendo tudo isto, mantendo esta perspectiva, esta visão do nosso ser, daquilo que é importante para nós na vida lá no horizonte, à nossa frente, como que uma bússola para ir orientando as nossas escolhas ao longo do caminho. E é importante ao longo do caminho nos irmos colocando então outras, noutros momentos, estas outras perguntas para podermos encontrar a resposta em nós de acordo com aquela bússola. Hoje é esta reflexão que quero deixar. Sou boa a ter que a do minimalismo, porque muitas vezes procuramos muita informação, não é? Então aqui procuramos muito mais a quantidade do que a qualidade. Não só da informação que encontramos lá fora, mas também nas fontes, não é? Quais as fontes, onde vamos à procura desta informação? E não me refiro aqui à informação como falavam ontem no vídeo sobre o vegetarianismo, sobre o açúcar nas frutas, que é importante nós irmos à procura de mais informação sobre, para podermos tomar decisões mais, decisões informadas e conscientemente, mas refiro-me a informação sobre nós e essa não podemos encontrar em nenhum outro lugar, se não dentro de nós mesmos. Então, melhorando a qualidade, escolhendo onde vamos procurar aquelas respostas que no fundo temos andado à procura, mas lá fora. Aquelas coisas que nós queremos ter, sentir na nossa vida, criando-as dentro de nós, porque é aí que tudo começa. E qualidade, para melhorar a qualidade de vida. Por hoje é só. Diga-me o que lhe parece tudo isto. Quais são os seus pensamentos sobre este tema de hoje e o que quer retirar daqui para levar para o seu dia-a-dia, para a sua vida. Por hoje é só. Até amanhã, para mais uma reflexão minimalista e talvez para uma partilha, não é? Porque é domingo. E tenha um dia feliz. E tem um dia-a-dia. E tem um dia-a-dia. E tem um dia-a-dia. E tem um dia-a-dia.